O Jornal da Onda continua com a série de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui da nossa região, das cidades que pertencem à docentesma, vigésima zona eleitoral aqui de Piuri. E hoje a gente começa com o candidato a prefeito à reeleição da cidade de Capitólio, o Cristiano Geraldo da Silva, Cristiano Girardão. Cristiano Geraldo da Silva, Cristiano Girardão, é empresário e bacharel em sistemas de informação. É casado e pai de um filho. Cristiano Girardão é o atual prefeito de Capitólio, gestão 2021 a 2024. E hoje, aos 36 anos, novamente é candidato à reeleição pela coligação Capitólio, resiliência, força e superação dos partidos PL, PP e Novo, tendo como candidato a vice o empresário Jaime Leonel Sobrinho. O nosso entrevistado de hoje é Cristiano Girardão. É com vocês, Paulo e Edgar. 8 horas e 45 minutos, vamos então iniciar agora a entrevista com o candidato Cristiano Geraldo da Silva. Cristiano, bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no Jornal da Onda. A partir de agora teremos 25 minutos para essa entrevista. Bom dia, Paulo, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Onda Oeste. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né, esse período aí, que é o período da gente estar colocando as nossas ideias, os nossos projetos e estar em contato aí, né, com toda a população não só de Capitólio, mas também aqui de Piuí. Muito obrigado. Candidato, o senhor coloca mais uma vez seu nome à disposição da população de Capitólio. Qual é a motivação para tentar essa reeleição, para ficar como prefeito mais quatro anos de lá? Bom, Paulo, é a mesma motivação que inspirou em 2020, né, entrar na política por um propósito, né, buscando aí fazer uma política onde consiga atingir toda a população. A gente viveu aí nos últimos três anos dificuldades jamais vividas, né, não só em Capitólio, mas em todo o mundo, né, que foi a pandemia e todas as adversidades que a gente passou em Capitólio. E que mesmo assim, Paulo, a gente tendo vivido tantas coisas difíceis, a gente conseguiu, né, dar um passo importante aí rumo ao nosso propósito, que é atender a nossa população. Visto que nós temos aqui uma prestação de contas, né, com mais de 50 páginas e um plano de governo robusto para a gente dar andamento aí nesse propósito de melhorar Capitólio, de atender a nossa população na saúde, que a gente conseguiu fazer muito pela saúde aí, né, em exames, em consultas, em cirurgias. A educação de nosso município, que melhorou muito também, né, com a tecnologia que foi investida lá nas escolas, treinamento, né, e qualificação aos nossos professores, a melhoria salarial também. Então isso é o que motiva a gente. E agora para o próximo, né, mandato para a gente continuar, é a gente conseguir desenvolver, né, as políticas públicas de obras urbanas, de melhoria da cidade, a gente conseguir realmente dar esse passo na questão turística de Capitólio. A gente conseguir consolidar Capitólio aí como um destino, né, mais procurado do Brasil. Então isso é o que motiva a gente, isso é o que move a gente dentro do nosso propósito de estar buscando tudo isso. E nesses quatro anos a gente conseguiu, né, de uma forma muito bacana, mesmo passando por tudo que passou, levar o nome de Capitólio muito longe, através das nossas parcerias políticas, dos nossos contatos, das nossas amizades, governador, vice-governador, secretário de turismo, lá em Brasília, com diversos deputados. Eu fico muito feliz, Paulo, de quando eu estou fora de Capitólio, que eu falo que sou de Capitólio, de ver a expressão no rosto das pessoas. Aquele sentimento de eu quero visitar Capitólio, ou eu já visitei Capitólio. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Candidato, o ano passado, o senhor decretou situação de emergência financeira. De 2022 para 2023, olhando o portal da transparência, o município passou com um resto a pagar de quase 10 milhões de reais. Ou seja, o gasto foi maior do que a receita naquela época. Como medida, foi preciso parcelar o pagamento do salário dos servidores por um período. O senhor gravou um vídeo em que disse que faria cortes de despesas desnecessárias. Candidato, quais eram esses gastos desnecessários, se eram desnecessários, porque o senhor não os avaliou e os cortou com antecedência, evitando que a prefeitura chegasse ao ponto que chegou. O que dizer para o eleitor, para o cidadão capitalino? Foi um erro de planejamento? Foi um erro da gestão? O que aconteceu naquela época? Edgar, no debate em Capitólio, eu fiz uma alusão que expressa muito bem o que aconteceu. Você acabou de construir sua casa, dos seus sonhos, do jeito que você queria ter uma casa. E te sobrou um recurso ali para você comprar um carro. O que você pensou? No outro dia, eu vou lá na concessionária e vou comprar um carro. Só que na noite, antes, dá uma tempestade e arranca o telhado da sua casa. Você vai seguir com o planejamento de comprar um carro, ou você vai reformar o telhado para você ter pelo menos a sua casa? A gente teve que reformar o telhado por três vezes, Edgar. A pandemia, ela gerou ali uma parada na economia do município. Depois, com a pedra, a gente começou a ter uma despesa que a gente não tinha. Por exemplo, os cânions. Os cânions, ele fica para o município por 500 mil reais por ano para se manter os cânions abertos. Isso sem contar o que a gente gastou para poder reabrir os cânions. E não só isso. A movimentação de 2022 e 2023, a gente abraçou todo tipo de evento que a gente poderia abraçar para trazer a movimentação turística para Capitólio. Na questão financeira que a gente chegou em 2023, a gente teve sim que chegar nesse ponto. Por quê? Para a gente realmente controlar algumas situações. Não por falta de planejamento ou porque às vezes estava gastando com algo que às vezes não deveria gastar. Não. mas realmente a gente controlar de uma forma que a gente fizesse aquela contenção para a gente conseguir virar o ano. e nós conseguimos sem a necessidade de cortar os serviços básicos da prefeitura. A educação, a saúde, a limpeza urbana. Nós não cortamos nenhum serviço natural ali da prefeitura. Então, nós fizemos esse decreto para a gente conseguir ali dentro da prefeitura fazer essas adequações para conseguir chegar no final do ano e virar o ano bem. E nós conseguimos. De 2023 para 2024, a gente iniciou 2024 com caixa de quase 6 milhões. Conseguindo pagar as dívidas que a gente teve nos anos anteriores devido a todas essas adequações, Edgar. Por exemplo, no alagamento, a gente teve que dispor de um recurso também de quase 500 mil para a gente adequar as entradas de capitólio para a gente não ficar fechado. E outra, reflexo da pedra. ela trouxe um custo indireto para o município que a gente não imaginava. Por exemplo, na saúde. Nós investimos quase que um milhão a mais em 2022, um milhão a mais em 2023 na saúde para suprir a demanda. Por quê? Eu estive aqui em Piuí com a minha mãe há uns três meses atrás e o médico ao qual a gente passou aqui, ele falou. Ele falou que depois da pedra, vários pacientes de capitólio deixaram de vir aqui. E é um médico particular. Então, ou seja, essas pessoas que foram prejudicadas pelo acidente da pedra, pelo alagamento, elas não deixaram de procurar a saúde. Elas procuraram através do município. Então, nós tivemos que dispor desse recurso. O consórcio. O consórcio em 2020 foi gasto um valor de 400 mil reais. Em 2022, nós gastamos um milhão e 200 mil reais. Ou seja, quase duas vezes mais do que foi gasto em 2020. Então, esse foi o reflexo de tudo que nós passamos. de tudo que nós vivemos. Com a pedra, com o alagamento, com todas essas adversidades. O controle que nós conseguimos ter foi exatamente para adequar tudo isso. E, como eu falei, graças a Deus a gente conseguiu superar. Entramos em 2024 com um caixa muito positivo. Tanto que nós temos aí hoje. Fora o recurso próprio, nós já temos aí mais de 8 milhões em caixa para fazerem obras. Postinho de saúde, o portal da cidade, investir no turismo. Tudo isso é reflexo do trabalho desses 4 anos que nós fizemos. Está certo. Cristiano, em relação à saúde de Capitólio, também no ano passado, a prefeitura deixou de repassar o valor que era acordado em convênio para o hospital, para a Santa Casa. Isso gerou um grande desconforto não só em Capitólio, aqui em toda a região. Isso causou um impacto muito grande lá no hospital. Por que que houve essa falta de pagamento do valor acordado da prefeitura para a Santa Casa? E também pergunto em relação à tradição da renda do Boli Viola lá de Capitólio. Por que que você não repassou esse valor para a Santa Casa? E se o senhor for reeleito, qual será o seu comportamento e compromisso para poder manter a parceria com a Santa Casa e garantir que essa situação não volte a acontecer? Paulo, vamos lá. Em 2020, foi repassado para a Santa Casa 2 milhões e 800 mil. Quase 2 milhões e 900 mil. Logo que a gente assumiu a gestão, a nova diretoria da Santa Casa assumiu a Santa Casa já com um déficit de quase 900 mil. Em 2021, a gente fez um repasse a mais de 900 e poucos mil reais para suprir tudo isso que tinha ficado para trás. Por exemplo, a Santa Casa começo de 2021 ela estava com o nome no Serasa. Ela estava devendo sete meses de mercadinho de fruta. Não se pagava o plantão médico desde agosto. Só foi pagar em janeiro, fevereiro que a gente conseguiu fazer esse aporte maior para a Santa Casa. E a gente sabe que a demanda da Santa Casa aumentou muito na pandemia. Então, em conversas com a diretoria de 2021, a gente aumentou um médico plantonista lá. Consequentemente, em 2022, a gente aumentou mais um milhão o recurso da Santa Casa, chegando a 4 milhões a ser repassado. Em 2023, foi solicitado por meados de maio um aumento em relação ao recurso que seria passado. Já estava acordado o valor de 4 milhões no orçamento e solicitaram esse valor maior. Quando foi em julho, iniciou-se uma movimentação nos grupos de WhatsApp, fazendo essa pressão para o município passar mais 900 mil reais, ou seja, para chegar a 5 milhões de reais. Nós sentamos, conversamos e fizemos uma adequação para poder repassar esses 900 mil. Porém, a gente estava dependendo de algumas situações, como, por exemplo, aquela repactuação de recursos do governo estadual e do governo federal, que, infelizmente, demorou para sair. A gente, sim, a gente estava contando com aquele recurso para fazer o repasse para a Santa Casa. Infelizmente, ele veio a sair somente em novembro e dezembro. Então, a gente não conseguiu realmente cumprir os 900 mil que fomos pressionados ali, durante o mês de junho, para que se aumentasse. Mas nós conseguimos cumprir 500 mil reais desses 900. E a Câmara deu uma ajuda ali para poder atingir esses 900 mil. Nada mais justo, porque, vamos ver, o recurso da Câmara de 2012 a 2020, a Câmara recebeu 7 milhões e 200. De 2021 a 2024, eu repassei para a Câmara Municipal 7 milhões e 100 mil reais. Ou seja, o que foi repassado em oito anos, eu repassei em quatro. Então, nada mais justo que a Câmara fizesse esse repasse, fizesse essa ajuda, seja para Santa Casa, seja para o Lar, seja para a Pai, para qualquer lugar. Porque o dinheiro que está indo para a Câmara Municipal não é ali da Câmara, é dinheiro nosso. São os impostos que nós pagamos para o município. Então, conseguiu chegar ali a esse recurso final em 2023 e liquidar as contas. Em relação à questão do Bolo e Viola, o Paulo, o que acontece? Outra situação que se gerou ali para tentar gerar desgaste político para mim. A cidade inteira sabe que, infelizmente, a diretora da Santa Casa, juntamente com o advogado, tem um problema pessoal comigo. e eles estão utilizando da posição que eles estão, do local que eles estão para poder tentar me desgastar, infelizmente. E Capitólio não precisa disso. Capitólio é uma cidade onde todo mundo é família, todo mundo é parente um do outro. Então, a gente não precisa que venha alguém de fora causar todo esse desconforto em nossa cidade. A gente precisa dar para a nossa população é amor, é carinho, é um bom atendimento na Santa Casa, é um bom atendimento nos postinhos de saúde. Infelizmente, algumas pessoas utilizam desse subterfúgio para poder prejudicar. Isso não é de hoje, Paulo. A gente viu isso em gestões passadas acontecendo, pessoas utilizando a Santa Casa para fazer isso. Só que, o meu compromisso com a Santa Casa em 2021 foi que, eu não iria utilizar da Santa Casa para fazer política. Tanto que, eu vou na Santa Casa, às vezes, para levar minha esposa, para me ir na Santa Casa consultar com o médico, levar meu filho, eu não interfiro na gestão da Santa Casa e não interferir nesses quatro anos de gestão em momento algum. Porque esse foi o meu combinado, não só com a Santa Casa, mas com a população de Capitólio. Então, ou seja, nós conseguimos retomar o Bolo e Viola depois de muitos e muitos anos. Em 2023, a gente fez e sim, repassamos o Bolo e Viola para a Santa Casa porque, por conta de toda a situação financeira que estava vivendo, não só a Prefeitura, mas também a Santa Casa. Porém, Paulo, eu fiz um compromisso de ajudar todas as entidades. Tanto que o repasse que eu fiz em quatro anos é equivalente ao repasse que foi feito em oito anos para quase todas as entidades. Por exemplo, a Santa Casa, de 2012 a 2020, ela recebeu 19 milhões. De 2021 a 2024, ela vai receber 17 milhões e 400 mil. As outras instituições, a PAE, a Arção Vicente, eu conseguiu dobrar o repasse praticamente. Então, eu tenho um compromisso com as instituições. Eu fiz esse compromisso lá no início da minha gestão. Então, eu não posso beneficiar apenas uma instituição. Ah, era cultura ser da Santa Casa. Ok, mas nós temos a PAE, nós temos o Ler de Idosos que está vivendo um momento, uma situação muito complicada naquele embrólio com a sociedade São Vicente e Paulo. O Ler de Idosos de Capitólio tem um patrimônio estimado de 50 milhões de reais e está correndo o risco de perder esse patrimônio para a sociedade São Vicente. Aquilo ali é nosso, é dos capitolinos, que há mais de 50 anos ajuda o Ler, ajuda ali a cuidar dos nossos idosos. Então, não é justo a gente perder isso. E eu não acho justo a gente ajudar uma única instituição. por isso que nesse ano a gente fez ali o compromisso de buscar uma outra instituição para poder passar o Bolo e Viola. Foi o Rotary Club que tocou o Bolo e Viola esse ano, por quê? Eles já haviam solicitado para a gente também um apoio para a queima do alho. Só que, por ser um ano político também não tem como a gente ajudar determinadas situações. Então, foi repassado o Bolo e Viola para o Rotary para que ele conseguisse ali fazer também a queima do alho posteriormente, a qual foi direcionada para a PAE de Capitólio. Candidato, Capitólio é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Capitólio é uma cidade linda, aconchegante, mas carece de cuidados, embelezamento e atrativos na área urbana da cidade para atrair outro tipo de turista e ou para dar mais opção para o turista que vem visitar as nossas belezas naturais e depois quer se ocupar com outras atrações. O senhor esteve na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, numa missão técnica para conhecer a expertise e boas práticas do turismo daquela cidade. Primeiro, na prática, o que o senhor aprendeu lá, o senhor aplicou em Capitólio? Se aplicou, onde foi aplicado alguma expertise, conhecimento que o senhor teve nessa visita técnica? E segundo, qual a sua proposta se reeleito para criar novas oportunidades e atrativos na área urbana de Capitólio? Edgar, você sabia que o esgoto de Gramado é jogado lá no córrego? Você não sabia isso, né? A gente descobriu isso lá na visita. A questão é a seguinte, todas as cidades no Brasil têm seus problemas. A diferença é a forma como a população lida com aquilo. ou a população trabalha para solucionar ou para, pelo menos, minimizar o impacto negativo daquilo ali. Ou, pelo contrário, a população trabalha para expor os problemas e colocar a culpa em alguém. Esses problemas, Edgar, não são criados em uma única gestão. Esse tipo de problema vem de anos e anos de gestões, ou seja, o tratamento de esgoto. Hoje, a gente está conseguindo tratar em Capitólio, mas quando que iniciou? Iniciou em 2008, Gramado não tem o tratamento de esgoto de 100% lá. Ele joga o esgoto no lago. Porém, lá, as pessoas não ficam falando ah, o nosso esgoto aqui cai a céu aberto. Você não vê um vídeo. Tanto que poucas pessoas sabem disso. Você não vê um vídeo dizendo que o esgoto está sendo lançado a céu aberto. Não estou dizendo que o certo é esconder os problemas. Não. Mas a gente precisa rever a forma como a gente lida com os problemas. Não adianta nada a gente expor os problemas por expor ou por uma questão política ou porque eu não gosto do prefeito que está lá ou eu não gosto do vereador que está lá. Porque, assim, é o que eu estou falando. Capitólio tem problemas que vêm de muitos e muitos anos e que, graças a Deus, aos poucos, eles vêm sendo solucionados. Em agosto de 2022, a gente iniciou o tratamento de esgoto. Ainda tem problemas? Sim, ainda tem problemas. Problemas aos quais a gente tem que trabalhar junto em parceria para a gente conseguir solucionar ele de vez. A questão urbana de Capitólio, Edgar. Sim, nós precisamos fazer um investimento muito grande. Mas, por exemplo, hoje, eu tenho uma segurança muito maior de revitalizar aquela orla do que há dois anos atrás. Porque a gente solucionou o problema do alagamento ali na orla. A gente fez a limpeza do canal do Rio Piuí que há mais de 35 anos não era feita. E, quando eu falo a gente, sim, foi mérito da nossa gestão fazer a limpeza daquele canal. Porque o processo de 2008, em 2023, ele ainda estava lá no STF. Em 2024, agora, em março de 2024, ele estava lá no STF. Ele ainda estava sendo tramitado. E quando que a gente conseguiu fazer a limpeza? Em maio de 2023. Graças à parceria com o vice-governador, graças à intervenção do vice-governador junto ao Ministério Público, que acionou o Furnas e a gente conseguiu fazer essa limpeza. Então, hoje, eu tenho muito mais segurança de fazer um investimento alto ali na nossa orla para a gente ter uma entrada mais bonita. Em relação à entrada, quantos anos que a entrada de Capitólio é daquele jeito? Há muitos, muitos anos, Edgar. E nada foi feito. Aqueles barracões que foram desativados ficaram ali quantos anos em pé ali sem receber nenhuma pintura, sem receber nada, nós derrubamos eles. Porém, devido a tudo que a gente passou, infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver um projeto ali. Mas o nosso plano de governo a gente tem, sim. Tem o projeto de fazer ali um centro empresarial com restaurante, com lojas para artesanato. a rodoviária, nós estamos com o projeto de concessão da rodoviária pronta, Edgar, para conceder ela à iniciativa privada. E naquele local? Não, não seria ali. Ali seria um centro empresarial para que a gente consiga contornar ali toda a orla e do outro lado ter ali também próximo à praia a vila gastronômica. E tudo isso, Edgar, pode ser concedido à iniciativa privada. Não precisa o município dispor aí de 10 milhões para fazer uma obra dessa. A gente pode fazer a concessão. A gente tem exemplos ali em Capitólio. Aqueles quiosques ali da praça. Foi concessão. Aquele restaurante que tem lá na orla. Foi concessão. Então, esse é o caminho. É a gente conceder isso da iniciativa privada para que a gente consiga construir e desenvolver esses projetos. Então, Edgar, no nosso plano de governo a gente traz isso muito explícito. A gente conseguir conceder a criação do centro empresarial da vila gastronômica da rodoviária conceder a iniciativa privada para que saia mais rápido e que se tenha uma gestão melhor ali por parte da iniciativa privada. E em relação ao embelezamento da cidade. Sim, como eu falei, nós já estamos iniciando ali a revitalização da orla. Como, por exemplo, aquelas gramas que nós plantamos ali próximo ao aterro. A troca de toda a iluminação da orla que já está praticamente finalizada. Nós vamos começar a fazer também a troca daquelas palmeiras que já estão praticamente quase todas mortas. Nós vamos renovar ali e plantar um outro tipo de palmeira mais resistente para aquela localidade. Nós estamos com o projeto também de fazer ali na praia a extensão de rede tirando aquele posteamento de madeira aumentando a quantidade de iluminação dentro da praia. Então, ou seja, tudo isso vem em conjunto após a solução de problemas crônicos que o Capitólio tinha. Imagina, a gente faz uma revitalização da orla, investe ali um milhão e em janeiro de 2025 vem um alagamento e leva tudo embora. E foi o que aconteceu. Os asfaltos, por exemplo. Nós investimos quase nove milhões em asfalto, Edgar. Nove milhões foram mais de 50 ruas ou trechos de ruas que foram recapiados. Então, assim, a gente não pode tratar a gestão dessa forma. Não adianta nada a gente fazer milhões e milhões de obras e quatro anos depois ter que reformar todas elas. É muito melhor a gente fazer através da iniciativa privada ou a gente fazer menos obras com a melhor qualidade. Isso, sim, é ter um controle pelo dinheiro público. Não adianta nada a gente fazer várias obras relevantes, grandes obras. Poxa, mas três anos depois você tem que reformar todas aquelas obras? Não é justo com a nossa população. Não é justo com o dinheiro público, Edgar. Tá certo, candidato. Infelizmente, o nosso tempo já está terminando e em dois minutos a gente deixa o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Mas eu gostaria de tocar nesse tema do saneamento básico e também do fornecimento de água lá em Capitólio. Qual é o planejamento do senhor em relação a Copasa e Saai? Bom, primeiro, finalizar o plano municipal de saneamento. A partir da finalização do plano municipal de saneamento a gente vai ter um norte para onde a gente vai. Não adianta a gente querer pegar uma estrada daqui até o Amazonas e não ter pelo menos um mapa nas mãos. A gente precisa desse mapa. Outro ponto, a gente acabou de instalar o tratamento de água no Turvo, na Vila Santa Clara e em Macaúbas. Então, tudo isso contempla as melhorias dentro do saneamento básico. A gente precisa agora fazer melhoria da rede de entrega de água. Estamos, essa semana, instalando lá em Macaúbas o tratamento de esgoto, que há muitos e muitos anos a gente já não tem mais lá o tratamento de esgoto. Então, tudo isso contempla o que a gente pensa e o que a gente está fazendo em relação ao saneamento básico de Capitólio. A Copasa, que é aí um tema onde muito se aborda, sim, a Copasa vai sair, não tem como ela continuar em Capitólio. Por quê? Ela está com um contrato precário desde novembro de 2020. Teve-se tempo para trás para chegar em novembro e já conseguir tirá-la, mas não foi feito. Devido a tudo que a gente viveu nos últimos anos também, a gente não conseguiu retirar ali a Copasa. Porém, agora, no final do ano, a gente finaliza o plano municipal de saneamento para a gente ter um norte e seguir à frente. Certeza que nós temos. A Copasa, ela sai de Capitólio. Está certo. Aí seria a criação do SAI, então, do serviço autônomo de água e esgoto? O plano municipal de saneamento vai nortear isso, Edgar, exatamente. Porque, assim, de quanto que é o investimento que tem que ser feito? Porque, assim, cria, sim, uma expectativa muito grande em relação ao SAI. Eu gosto muito do SAI. Eu vejo o SAI aqui de Piuí, de Passos, como bons exemplos. Mas quantos anos se levou para eles chegarem nesse ponto? A população, ela está preparada para ter um SAI e não ter aquela diminuição de tarifa que outros candidatos estão vendendo? Porque não vai ter. A gente precisa investir. A gente vai estar comprando um carro ali que vai ter que arrumar o motor, que vai ter que arrumar a caixa de marcha, que vai ter que pintar. E tudo isso demanda recurso. Está certo, candidato? O seu tempo para as suas considerações finais, então, candidato? Bom, quero agradecer a Rádio Ondoeste, agradecer a Edgar, Paulo, obrigado também aos ouvintes da rádio que tiraram um tempinho para poder acompanhar a nossa entrevista. Quero agradecer a toda a nossa população, agradecer a minha família, agradecer o meu vice, candidato a vice, o Jaime, a família dele, todos os nossos candidatos a vereadores, em especial também a minha atual vice, Angela, que está aí no pleito para a vereadora. Muito obrigado a todos vocês. Vote 22. Candidato, muito obrigado pela aceitação do convite, desejamos sucesso ao senhor. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado.